Fica a vontade, tá? Assunta, assunta, liberada Brinca lá, vou ter piranha Se derrete, querida, beijo, tchuka DJ Tenebroso Fica a vontade, virou capara A pouco se morda a vinha tarada Perto da sol que ela tá querendo E tá tendo a abusada Vem desovendo, girando a bonita cantando Para mim, eu vou só pôr da cor de pôr, você fortalece Na velocidade que você tá sobe Na velocidade que você tá desce Na velocidade que você tá sobe Na velocidade que você tá desce Na velocidade que você tá sobe Quando eu tô aqui na favela Isso que acontece Não é nós que manda É nós que pede Usada na boca Na hora do boquete Não é nós que manda É nós que pede Usada na boca Na hora do boquete Não é nós que manda É nós que pede Usada na boca É nós que pede Quando eu tô aqui na velocidade que você tá desce Quando eu tô aqui na cidade O DJ tá nebloso, tá? O demônio dos beats O DJ tá nebloso, tá? A prova de Ana vira a capara A fogo se morda a pinha tarada Perto da sal que ela tá querendo Vitamina abusada Vem desovendo, girando a bonita cantada Para a pinha, moça foda, cor de força e fortalece Na velocidade que você tá sobe Na velocidade que você tá desce Na velocidade que você tá sobe Na velocidade que você tá desce Na velocidade que você tá sobe 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 No bem-clark da favela Isso que acontece No bem-clark da favela Isso que acontece Não é nós que manda É nós que pede Nos anda na boca Na hora do boquete Não é nós que manda É nós que pede Nos anda na boca Na hora do boquete Não é nós que manda É nós que pede Nos anda na boca É nós que manda É nós que pede A CIDADE NO BRASIL